Música Cara, aqui na pedra da baleia, São Francisco do Sul, hoje em dia, 19 Ah, meu caramba, o trabalho do bicho O bicho é muito bonito, cara Ele é da paz ali, ó Ah, cara, que baixa, meu Tu pegou uma aí da frente, meu Aqui da frente, cara Ali, 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 aqui do lado Coisa mais linda Vai lá Olha aí, ela é do nosso lado Não se aproxima demais, cara Olha aqui Ali, 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 ó Olha isso, cara Tirei o botão já Coisa maravilhosa, cara Agora deixa o bicho de paz, vai Cara, dá um medo, cara A gente chega do lado mesmo, cara Ela vai rodar Tá lá, tá lá Olha Pronto.